E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana dos personagens de Oni Pies Esse skin aqui é a Nami, feito aí por Bayun Naoi, acho que é assim que se pronuncia Um skin perfeito, redondinho ele, cabelinho, os olhos dela, tudo bem desenhado O corpo dela bem moldado O sapatinho dela bacaninha, bem feito as texturas, tudo em alta definição Porque fica bem perfeito, você enxerga nitidamente Pra quem quiser, tá baixando aí no meu blog, vou deixar o link na descrição do vídeo do site dele também Pra quem quiser, tá conhecendo E é isso aí galera, beleza? Então, fui!